Um cantor, gente, acabou falecendo no palco após sofrer uma parada cardíaca, uma situação muito, muito triste, que foi divulgada agora há pouco, mas antes de falarmos a respeito desse assunto, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, você está conectado no TV News no ar, inscreva-se sempre, gente, no nosso canal, clicando no nosso botãozão vermelho, também procura aí, gente, a ativação do sino, é o desenho de um sininho, você procura esse desenho e coloca ativar todas as notificações, assim, todas as vezes que o TV News estiver no ar, você vai receber as nossas novidades, lembrando, claro, sempre de você dar o seu joinha, é ele que faz o YouTube entender que você está gostando desse vídeo, uma informação difícil, o luto, né, gente, diante desse momento, desse cantor, um cantor conhecido, a notícia foi dada pelo site da TV Prime, botamos aí pra você, cantor morre no palco, enquanto se apresentava, após sofrer parada cardíaca, imagens são fortes, a matéria, ela começa dizendo, gente, que, nesse final de semana, a morte repentina de um cantor, provocou muita tristeza em seus fãs, o artista faleceu aos 50 anos de idade, enquanto se apresentava em um palco, para muitas pessoas que assistiam ao seu show, o cantor em questão é Vinh Vyong Nen, de Taiwan, o artista que era bastante popular em seu país, estava em uma apresentação no Dachshund Temple, em Pingtung Countess, Vanden Township, por volta das 8 horas desse sábado, quando tudo isso aconteceu, o cantor, que é vocalista da banda, Takau Han, resolveu fazer uma pausa na apresentação, sentando no banco, ele se sentou, gente, foi aí que ele passou mal, ele se sentou durante essa apresentação, se sentindo mal, mas infelizmente, mesmo assim, não foi possível, né, continuar o show, aí a reportagem continua dizendo que, de repente, ele começou, né, a enxugar o rosto, aparentando se sentir mal, e pouco tempo depois, o artista caiu de cara no palco, a cena provocou bastante alvoroço entre os espectadores, uma enfermeira que estava no local, na hora do ocorrido, foi imediatamente para o palco, e verificou que o cantor não estava mais apresentando sinais vitais, ela começou a tentar, então, fazer um movimento de ressuscitação cardiobulmonar, até que uma ambulância chegasse, o cantor, gente, foi levado para um hospital com urgência, a ambulância levou, mas infelizmente, mesmo após tentativas de ressuscitação dos médicos, o cantor não teve reação e foi declarado morto, a causa oficial do seu falecimento é um ataque cardíaco, lembrando que o Ian foi nomeado para o Golden Melody Howard, de melhor cantor taiwanês masculino, durante três anos seguidos, entre os anos de 2010 a 2012, e chegou a ganhar o prêmio de melhor álbum taiwanês no ano de 2012. Até o momento, gente, os familiares deste artista ainda não disseram como é que vai ser a sua despedida, o seu velório, o seu enterro. Fica a nossa, claro, solidariedade a esse grande nome da música que morreu fazendo aquilo que mais gostava. Ah, no que isso foi dado, eu fui Fernando Borges, eu sou o Fernando Borges, dê sempre, gente, o seu joinha, o botãozinho para cima de ok, e eu te encontro na próxima conexão do nosso programa. Até lá, tchau, tchau!